Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio, uma grande honra quando chega essa hora para a nossa conversa e sempre ao redor da mensagem do profeta. Nós estamos aqui para trabalhar por essa fé apostólica. Nós não estamos trabalhando por alguma organização, algum homem ou por quem quer que seja. Estamos trabalhando pela causa da verdade. Estamos desembainhando nossa espada para ir contra o inimigo e pregar a verdade da palavra estabelecendo o reino de Deus dentro dos nossos corações. A última parte da obra da redenção seria restaurar o reino que havia sido perdido lá em Gênesis. Veja, isso então vem em forma do estabelecimento, do reinado de Cristo, primeiro no homem e depois no lugar onde o homem vai morar. Por isso, nós temos a pregação do sermão do monte e Mateus capítulo 6 diz a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Essa é a última parte do plano da redenção. Primeiro foi a redenção pelo sangue, quando o sangue foi derramado no Calvário. Logo, redenção pelo poder, a obra redentora do Espírito Santo, 27 anos da igreja. E redenção em plenitude, quando nosso parente é redentor, recupera o título da redenção e desce a terra para estabelecer o seu reinado. Primeiramente, dentro do homem, porque venha a nós o teu reino e um redimido não quer mais fazer sua vontade, um redimido quer apenas a vontade do seu senhor. Veja, a terra é restaurada a sua condição original logo em seguida, através do terceiro ai, através do poder renovador do fogo que queimará a terra, de acordo com o segundo a Pedro, onde tudo vai incendiar, o mar vai incendiar, a atmosfera vai incendiar, os vulcões vão explodir, os terremotos assolarão a terra, veja, os elementos vão voltar, tudo de volta à condição original, tudo que foi tirado da terra vai voltar para a terra, e a terra volta à sua condição original, de acordo com o Apocalipse. Esse grande impacto dessas guerras, bombas atômicas, trará a terra de volta ao seu eixo, os grandes terremotos juntarão os continentes, tudo numa coisa só, como era antes, aonde Deus destruiu a torre de Babel, trouxe a Pangeia e dividiu os continentes e assim por diante. Veja, então, o plano da redenção requeria que um parente redentor, então é um plano, né? Por isso está todo exemplificado no livro de Ruth, por todo o livro de Crônicas, livro de Reis, nos Profetas, na Lei, por toda a Bíblia, e por isso Adão pôde colocar o nome dos animais de acordo com o plano da redenção, por isso que ele intitulou o leão de leão, porque estava ligado com a primeira Bíblia, era um céu zodíaco, ligado com a terceira Bíblia, a palavra escrita, ele então toma a águia voando, relaciona-se com o quarto animal, traz então o cordeiro para a redenção, mostra as águas da separação, veja, a vida marinha, a vida botânica, a vida animal, o reino mineral, os astros, tudo em conexão, mostrando poderes, mostrando a obra redentora, tudo está ligado com a redenção, Adão como um profeta capta o plano e dá o nome aos animais de acordo com o zodíaco, ele nem sabia que lá em cima havia um cordeiro representado em Ares, um leão representado na última casa zodiacal, e a virgem, e tudo isso, ele captou o mistério, dá nome aos animais de acordo com o plano da redenção, tudo isso é uma obra extraordinária, revelada pela mensagem do profeta, então a última parte é a redenção em plenitude, quando o reino voltaria de volta ao dono original, veja, os mansos herdarão a terra, então a pedra cortada sem mãos, golpeia a estátua nos pés, de acordo com Daniel, o quinto reino estabelecido, que é o reino agora do Messias sobre a terra, colocada a igreja em ordem, em sua possessão, veja, os mansos tomarão o controle outra vez da terra, porque esse é o plano da redenção, mas nós não tínhamos como tomar o título, não tínhamos como voltar a essa posição gloriosa, a essa glória que tínhamos lá no princípio, então o parente nosso toma a decisão, Jesus, Emmanuel, cumpre as leis da redenção, e então vem agora em Apocalipse 10, pisa na terra e no mar, com o título na mão, e começa a reclamar os seus direitos, e em ordem, a primeira parte dessa reclamação é sua igreja, ele começa a chamar sua igreja para estar do seu lado, e ele é a palavra, ele é o rei, então a vontade de Deus passa a ser feita em nosso coração, porque o redimido não quer mais a sua vontade, não mais o desejo de riqueza, cultura, educação, ser um grande homem, essas coisas assim, agora paz, paz no vale, paz no reino, ele começa então a estabelecer o sermão do monte dentro do nosso coração, bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores, os humildes, quem tem fome e sede de justiça, os mansos, e aí vem uma outra bem-aventurança, que é o capítulo 5, verso 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, veja, exultai, e alegrai-vos, não posso explicar isso, mas aí vem uma grande obra da redenção, alegria, em meio à tribulação, e aí nós encontramos um grande personagem da Bíblia, que é Estevão, quando estava sendo apedrejado, um grande cartaz, refletindo o mesmo caráter, a mesma vida de Jesus Cristo, quando foi apedrejado, a glória de Deus estava refletida na sua face, parecia um anjo, um mensageiro, e ali estava Jesus refletido nele, veja, pregando com a sua vida, há um faminto, porque a influência nunca acaba, então diz assim a Bíblia, veja, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, ato 7, verso 55, fixando os olhos do céu, veja, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, que coisa tremenda, veja, e disse, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus, mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um manseiro, chamado Saulo, veja, a influência nunca acaba, e apedrejava Estevam, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito, e pondo-se nos joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isto, adormeceu, ali estava então, a influência poderosa, de um testemunho poderoso, de um cartaz, dentro do qual estava, vivendo Jesus Cristo, e ele atinge uma alma com fome, o jovem Saulo, essa é a ênfase, nesse tempo presente, pregar ao povo faminto, o único, que pode receber a palavra, Deus te abençoe, medite nisso, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.